O mundo já não é mais o mesmo. Termos como prep, pep, indetectável, ISTs são cada vez mais mencionados. De modo que a própria sexualidade tem sido cada vez mais experimentada, sem medo, sem amarras, sem tabus. Então sim, o mundo de hoje está mudado, mas ainda assim, continua o mesmo. Parece que por vezes nós só ouvimos estes termos, sem de fato entendê-los. Sendo outro termo igualmente importante, a sorofobia, que é todo e qualquer preconceito atribuído a pessoas que vivem com HIV, seja este preconceito feito intencionalmente ou não. Discutir a sorofobia é uma prática delicada e que pede uma certa repetição, como secar o gelo da camada polar do planeta dia após dia. Infelizmente, o mundo não acompanha sempre a explosão de terminologias e siglas que surgem, sendo que tão logo não há uma reflexão mais empenhada, mais aprofundada do que seja exatamente ser sorofóbico. E é justamente esse o tema deste episódio. Nele, falaremos um pouco sobre as diversas nuances que a sorofobia assume. O HIV é um tema do mundo, de todos. Quando um homem gay é impedido de doar sangue, isto ocorre por conta da sorofobia. Quando as pessoas à sua volta ficam escandalizadas com a vida sexual de alguém ao seu lado e comentam que fulano é promíscuo ou transa com vários, isso tem relação íntima não só com o machismo, mas também com a sorofobia, com esse pânico das pessoas com o HIV e outras ISTs. A sorofobia é uma parente próxima da homofobia, do machismo, da hipervalorização do macho irretocável e inconsequente. A sorofobia não atinge só a mim, atinge todos. Essa é uma adaptação do texto 50 Tons de Sorofobia, publicado no site HIV Detect. Vamos para o nosso episódio? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viver Ação, Nosso Encontro Quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o professor Pedro, com o Léo Sesindra e com a Juliana Cruz. E hoje o assunto do Viver Ação é a sorofobia. Então, antes de mais nada, antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem, pessoal. Olá para todos, todas e todes que nos escutam. Mais um episódio do Viver Ação. Meu nome é Pedro Paulo Fonseca, mas podem me chamar de Pepe. Eu sou daqui da cidade de Salvador, sou historiador, sociólogo e membro do grupo de pesquisa e estudo de gênero, raça, cultura e sociedade Candácio da Universidade da História da Bahia. Vou me descrever. Sou um homem negro, uso óculos, barba, tenho uma mecha branca no cabelo e algumas tatuagens pelo corpo. Olá, boa noite. Primeiramente, agradeço o convite para participar. Olá, vou começar também me descrevendo como o Pedro fez. Eu sou a Juliana Cruz, eu sou psicóloga, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos e falo da cidade de Curitiba. Ah, esqueci de falar, eu também sou mestranda na Universidade Federal de Santa Catarina. Faço parte do Nugens, um grupo de pesquisa de gênero e de mídia e atualmente estou pesquisando sobre maternidade. O meu nome é Leonardo Sizimbra, eu tenho 40 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, cidade de Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Eu sou pardo, eu uso óculos, um óculos com... Eu tenho 6 graus e meio de milpia, então ele é um óculos bem... Bem... com a lente bem marcante, assim. Tenho barba também. Nos anos pra cá já começaram a aparecer vários fios brancos. Eu tenho cabelo raspado nas laterais e um rabinho de cavalo em cima. Cabelo liso. E também tenho várias tatuagens pelo corpo também, piercing, brinco e todas essas coisas. Eu sou um homem branco também, eu falo de Curitiba, né? Eu sou um castanho, tenho cabelo castanho, barba, e também tenho 40 anos e já estou cheio de cabelo branco também. E hoje a gente está aqui, pessoal, pra falar sobre sorofobia, né? Então, só lembrando pra quem nunca ouviu esse termo, a gente pode dizer que sorofobia é o preconceito contra as pessoas que vivem com HIV ou AIDS, né? E ela se expressa de várias maneiras. Pode ser tanto numa discriminação explícita quanto numa discriminação velada, né? Ou até em formas de brincadeiras ou piadinhas, esse tipo de coisa. Já vamos abrir, então, pessoal. Não sei se eu falei certo o que é sorofobia, o que vocês acham. Eu acho que ficou bem fácil de compreensão, assim, né? Pra quem está escutando. Ele pode fazer o equivalente a qualquer outra violência social, né? Qualquer outra fobia que a gente conhece como homofobia, como transfobia, né? Essa aversão, muitas vezes, causada por um desconhecimento ou por algum preconceito que a pessoa já tenha, né? Por essa condição do HIV, né? Não necessariamente apenas pela pessoa que vive com HIV, mas pela toda a temática que envolve o HIV. Às vezes, muito pelo desconhecimento e, às vezes, também pelo medo pela aversão. Eu acho que eu só acrescentaria isso. Verdade, verdade. Eu sempre dou exemplo aqui pro pessoal que quando... Há muitos anos atrás, né? Quando eu era mais novo, eu tinha tanta aversão desse tema, desse assunto, que eu não me informava sobre prevenção, sobre HIV, porque eu tinha tanto medo que eu pulava quando eu tinha uma revista, né? Uma... Ou algum programa, tal. Eu mudava de canal por causa do medo que eu tinha do HIV, né? Isso também pode ser considerado, como bem lembrou o Léo, sorofobia. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Interessante esse ponto que os meninos estão aqui trazendo, que mostra muito como essa sorofobia ainda é pesística, né? Principalmente na comunidade LGBTQIA+. Mas eu também venho observando essa sorofobia sendo praticada e exercida pelos ditos heterossexuais. É óbvio que esse conceito de sorofobia, ou seja, algo associado ao estado sorológico daquela pessoa, ainda não está profundamente transitando entre os heterossexuais. É um conceito muito mais debatido entre a comunidade LGBTQIA+. Para os heterossexuais do dia a dia, do nosso cotidiano, seja o barbeiro que a gente vai cortar o nosso cabelo, seja o rapaz do supermercado, eles utilizam ainda tecnologias estigmatizantes como a idético, como pessoa com câncer gay. Então, observamos o quanto ainda precisa ser discutido, ser debatido, dialogado, para furar essa própria bolha terminológica, né? Que acaba sendo muito debatido entre nós, mas que não perpassa entre outros públicos. Eu achei muito interessante a fala de vocês, mas pegando um gancho ali no que o Pedro falou, eu achei muito interessante isso de como essa questão chega para outros públicos, né? E aí eu me recordei que há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu tive a experiência de participar de uma pesquisa pela Fiocruz. Eu atuei como pesquisadora e a gente estava fazendo um levantamento em algumas capitais para ver como estava a questão da prevenção do HIV, né? E aí, para alguns públicos, principalmente para homens que se colocavam como héteros e uma faixa etária até mais jovem ali, entre 20 e 30 anos, a dificuldade de falar sobre o assunto, e muitas vezes, isso eu achei bem interessante, quando eu me apresentava ali como pesquisadora, falava a proposta, eles não queriam falar sobre o assunto, como se não tivesse nada a ver com isso, e aí, em outros momentos, como eu ficava um tempo, assim, em cada bairro durante essa pesquisa, eu ficava em média uma semana, aí eles, às vezes, eu estava em uma outra situação, ou até comendo em algum restaurante, assim, eles me viam, e aí eles tinham a iniciativa de me abordar e perguntar, assim, meio em off, algumas coisas sobre a transmissão, se desenvolvia algumas outras doenças a partir do HIV, então eu percebi, assim, a partir disso, né, de uma experiência bem pessoal, o quanto que para alguns públicos, realmente, é uma dificuldade até de pesquisar, de falar, né, de perguntar, e aí, enfim, ficava lembrando disso, que é bem interessante. Engraçado você trazer esse teu depoimento, porque me lembra até que a gente, aqui no Viver Ação, a gente recebe, recebemos uma série de perguntas através de um canal que se chama Curious Cat, que é uma plataforma de perguntas, né, que nós usamos para quem não tem coragem de, por exemplo, mandar uma mensagem pelas redes sociais, né, que tem identificação, então as pessoas mandam mensagens anônimas lá, e lá a gente recebe uma série de perguntas, assim, sobre HIV, sobre ISTs, e sempre de forma anônima, a gente não recebeu nenhuma vez, ainda existe a opção, né, da pessoa se identificar, mas as pessoas não mandam com o nome, elas mandam sempre anônimas, assim. Eu queria voltar ao assunto que o Pedro trouxe sobre a questão das comunidades, né, e eu queria pensar um pouquinho aqui com vocês, como que vocês acham, por que que a nossa comunidade LGBTQIA+, é uma das comunidades que mais debate HIV e prevenção. no entanto, na nossa prática, assim, né, nós três aqui, o Pedro e o Léo e eu, somos homens gays, nós nos deparamos, né, no cotidiano com uma sorofobia bastante intensa na comunidade interna, assim, dentro da... principalmente entre homens gays. eu queria saber, assim, de vocês, o que que vocês acham sobre isso, se... por que que a nossa comunidade ainda, apesar de falar tanto sobre HIV, ainda esbarra nesse preconceito? Guto, eu tenho observado, tanto com as pesquisas, as leituras, e principalmente participando de grupos interativos, onde a sua maioria é formada por homens, que se relaciona com outros homens, que a sorofobia, ela é prima e irmã do machismo. Por que eu digo isso? Porque ela está associada com um ideal, um imaginário, de que aquela pessoa que está com estado sorológico positivo é uma pessoa considerada promíscua, o que não corresponde, novamente, com a realidade, né? Porque você associa o portador do vírus, do HIV, a pessoa soropositiva, com uma pessoa promíscua. E isso é de acordo com um discurso moralizante de comportamento sexual. E eu tenho observado muitos relatos dentro desses fóruns, dessas comunidades, desses grupos virtuais, em redes sociais, de bate-papo, as seguintes mensagens, né? Se a pessoa, ela se relaciona com múltiplos parceiros, vem uma pessoa, vem um comentário dizendo essa pessoa está cheia de... Eles utilizam a terminologia DST. Então, teve um determinado momento que eu expliquei, olha, não é mais essa terminologia que está sendo utilizada, de DST, mas sim infecções sexualmente transmissíveis. Então, existe muito desse conhecimento próprio da comunidade, que acaba reproduzindo o ambiente que vem do lado de fora. e eu então observo como o machismo, ela está ali imbricado nas relações entre homens que se relacionam com outros homens. E como esse machismo, ele é tão influente na questão da sorofobia, porque ele associa a pessoa positiva, ou seja, ele não quer nem saber como aquela pessoa adquiriu o HIV, se foi pro nascimento, se foi por uma relação esporádica, ou por múltiplos parceiros, ou pela utilização de drogas, de injetáveis, a pessoa não quer saber. Ela só rotula a pessoa soropositiva como pessoa promíscua. E, em alguns momentos, até diz essa pessoa é promíscua e por isso que ela está com HIV. Em uma rede social utilizada, inclusive, eu já me deparei com cada comentário tóxico de pessoas se referindo a outras para uma maneira de ofensa. Você utiliza o estado sorológico para ofender. Se a pessoa, engraçado, interessante também, que Juliana pode até nos abrilhantar com sua experiência, muitos consomem pornografia gay, onde boa parte dos atores ou das pessoas estão fazendo sexo sem preservativo. Mas tem aquele discurso moralizante dizendo não, eu consumo, mas eu não quero. E a pessoa fica nesse jogo de empurra e empurra. Eu quero, mas não vou. Então, observa como precisa ser discutido entre nós várias questões sobre como você enxerga o sexo e de como se prevenir de uma maneira adequada. Muitas pessoas têm dúvidas que não são nem sonadas. Eu tive que explicar em um determinado grupo que aquelas glândulas que ficam ao redor da glândula do pênis, conhecidas como glândulas de Tyson, não são espinhas, não são doentes, não são ISTs. Muitas pessoas ainda questionam isso. Tem pessoas que já tentaram até arrancar aquelas glândulas por puro desconhecimento. Então, nós, como respondendo a pergunta que você fez anteriormente, Guto, porque nós sempre debatemos essa questão, eu considero de suma importância o autoaprendizado entre a comunidade LGBTQIA+, e assim por diante. Nós acabamos aprendendo com nós mesmos, com a experiência de vida entre nossos companheiros e companheiras. É, isso a gente chama até de educação entre pares, que é uma coisa muito legal, que a gente tenta fazer aqui no podcast. Léo, você quer comentar? Então, tem isso que o Pedro falou, eu também acredito muito que pela função do estigma social que a gente carrega também desde os anos 80, quando surgiu a epidemia daquela maneira forte e que usaram disso para aproveitar, para nos rotular ainda mais, marginalizar ainda mais, eu acho que isso fez com que durante muito tempo a nossa comunidade, a comunidade LGBT, que é mais uma maneira geral, quisesse começar a se desvincular de falar sobre HIV. Isso é uma coisa que eu percebi muito com o tempo e é uma batalha que a gente tem travado internamente para trazer essa pauta novamente. Um tempo para cá, a gente teve a parada de São Paulo, infelizmente foi bem durante a pandemia, não pôde ter, exercer da maneira que a gente costuma exercer, que o tema foi justamente esse, porque se descobriu que tinham mais pessoas morrendo de AIDS no Brasil, em decorrência de oportunidades e oportunidades, do que propriamente de crime de homofobia. E aí, quando a gente para para perceber que no cenário de violência, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQ+, sobretudo transexuais, sobretudo transexuais pretos, a gente começa a compreender que ainda é um problema para a nossa comunidade muito séria. E quando a gente não falar sobre isso, vai sempre ter esse tabu, a gente precisa sim se vincular ao HIV, porque ele faz parte da nossa história. Teve muita gente que morreu para que a gente pudesse ter esse tratamento, e muita gente, principalmente da nossa comunidade, foi um massacre, e foi um massacre feito por desleixo político, por desleixo de saúde, e porque a nossa saúde, como começou a aparecer em casos com pessoas homossexuais, principalmente com homens gays, se achou que estava tudo bem se morresse. Tem um documentário, e eu não consigo lembrar um nome, que eu sou péssimo para decorar nome, mas é muito famoso, que está no YouTube, de uma jornalista famosíssima, que ela fala, que ela entrevista pessoas na década de 80, porque estava acontecendo a operação tarântula, se não me engano, em que estavam fazendo essa higienização, justamente, das travestis que ficavam na rua, porque achavam que assim poderiam limpar a cidade do HIV, de doenças e tal, e aí a gente vê que a opinião das pessoas na época era extremamente chocante quanto, tem que mais é que morrer e tal, e a nossa comunidade sofreu muito com isso, eu entendo até porque que às vezes se queira se desvincular, mas é importante que a gente se vincule, lembrando da importância que esse tema é pra nós, lembrando da letalidade que ainda é pra nós e vendo uma maneira de se apropriar disso, não de uma maneira estigmatizante, mas de uma maneira informativa, pra que as pessoas possam aprender com isso, e sim, ainda existe muita sorofobia interna e sobretudo a AIDSfobia, depois da sorofobia e sobretudo da AIDSfobia, porque no momento que surgiu a PrEP, a PEP e várias maneiras de prevenção e especialmente a indetectabilidade, às vezes o estar indetectável deixa a pessoa com um certo passe livre até por ali, mas ainda assim existe uma discriminação muito forte dentro da nossa comunidade com pessoas que não estão indetectáveis e com a temática da AIDS mesmo. A gente também tem que lembrar. Explica, Léo, um pouco pro pessoal que tá ouvindo, caso a pessoa tenha chegado aqui no Viver Ação a primeira vez, o que é indetectável? Indetectável é quando a pessoa fez uma boa adesão ao tratamento, ela tá tomando os medicamentos certinho todos os dias e ela conseguiu após seis meses com a carga zerada, com o vírus zerado nos exames e o vírus fica intransmissível, o vírus fica intransmissível e aí essa pessoa considerada indetectável pro HIV e o vírus intransmissível, mais uma forma de prevenção do HIV e isso acaba virando às vezes um passe livre pra sexo, pra afetividade, tipo, ah não, eu sou indetectável, pode transar comigo que eu tô numa boa, mas tem pessoas que às vezes estão aí fazendo tratamento há quanto tempo, tem uma dificuldade e aí essas pessoas elas não merecem afeto, não merecem carinho, não merecem atenção, então é mais por esse lado às vezes a gente fala da sorofobia, é muito importante a gente falar sobre isso porque a aidesfobia tá dentro desse tema, né, mas é importante a gente falar sobre essa aidesfobia que é muito crescente dentro da nossa comunidade, justamente por isso, porque as pessoas estão começando a fazer um novo eu tô limpo e eu tô sujo, quando começou, né, essa função perguntavam tu é limpo, tu tá limpo? Não, não tenho nada, né, agora se tornou a indetectabilidade se tornou um novo eu tô limpo, eu tô sujo, tu é indetectável, tu tá limpo? Ah não, eu tô, pode transar comigo sem capa, que não vai dar nada, e aí a pessoa que não é indetectável ainda, coitada, não pode transar, não pode beijar, não pode nada, porque a temática da AIDS ainda é uma questão que tem que ser muito divulgada. É, inclusive, assim, essa é uma das perguntas que eu ia fazer aqui logo em seguida sobre I igual a I, mas você traz outra questão, né, que é a questão da adesão ao tratamento e a questão da AIDS, que ainda é uma realidade no Brasil, infelizmente, né, muita gente tem o diagnóstico tardio aqui no Brasil, né, a testagem é feita só quando a AIDS já existe, já tá ali manifestada no organismo da pessoa, então, a gente tem que discutir também, além de discutir HIV, discutir a AIDS, né, que ainda nós somos um país que ainda tem muitas mortes por AIDS todos os anos, né, então, além de discutir a astrofobia dentro da comunidade LGBT, QIA+, a gente tem que discutir também a AIDS-fobia dentro do movimento de HIV, né, que é uma questão também que tá aparecendo aí, né, cada vez mais presente, as pessoas falam indetectáveis, como se isso fosse, né, uma, isso me fizesse melhor do que quem não está indetectável, e às vezes a adesão ao tratamento também não é, não só depende da pessoa individualmente, né, existem fatores que são sociais, econômicos, psicológicos, né, talvez até a Juliana possa falar um pouquinho, né, como que é, como que acontece essa essa questão de, da pessoa, né, o impacto do diagnóstico pode, pode acabar levando uma adesão, uma baixa adesão ao tratamento, e... Esse é um tema, assim, bem importante, né, porque como a pessoa vai lidar ali nos primeiros momentos em que ela receber o diagnóstico pode influenciar em como ela vai aderir ou não ao tratamento, né, então, ainda hoje é muito comum, né, vocês estavam falando sobre sorofobia e trouxeram pontos bem importantes, né, que, mesmo a gente tendo avançado tanto no que diz respeito ao tratamento do HIV, né, informações também, mas ainda tem esse imaginário, esse estigma de que a pessoa que ela contraiu ali o HIV ela é promíscua, ou ela fez alguma coisa errada, ela deixou de se cuidar, né, tem uma culpa muitas vezes envolvida também, né, então, muitas vezes a pessoa, ela tem dificuldade de aderir o tratamento e até mesmo por vergonha, isso é algo que aparece bastante no consultório para a pessoa que recebeu o diagnóstico, ela tem uma certa vergonha de ir até serviço de saúde, um certo receio também ali com medicamento, seja no sentido de não saber se vai ter algum efeito colateral, de como que vai ser a vida dela tomando um medicamento que é contínuo, né, que é algo que ela vai ter que seguir ali certinho aquele tratamento e muitas vezes um medo que alguém da família, alguém do convívio social veja que ela está tomando aquele remédio, né, e aí ela vem a sofrer, né, todo esse preconceito, esse estigma de que, ah, ela fez alguma coisa errada, ela é uma pessoa promíscua e dependendo do contexto que a pessoa vive, existem contextos religiosos, contexto moral que culpa a pessoa como se fosse um castigo ou que ela procurou, então, ainda é difícil, né, por isso é importante que a pessoa tenha, na medida do possível, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de pessoas ali que possa auxiliar ela de alguma forma, né, seja com um acolhimento, seja com informação, que muitas vezes a pessoa, ela realmente, por mais que a gente saiba que hoje está muito fácil a gente ter acesso a conhecimento, a informação, mas não chega para todas as pessoas, né, e até algo que vocês falaram no início, ainda hoje tem isso de não querer saber, né, então, ah, não me desrespeito, saber sobre HIV, então, não, muita gente não se informa, muita gente não pesquisa, pesquisa, né, tem uma certa negação, assim, então, a forma com que ela vai ter esse suporte ali no primeiro momento do diagnóstico pode definir bastante coisa em como que vai ser o prognóstico, né, o tratamento, como que ela vai aderir, então, é de fato muito importante que ela tenha algum suporte, principalmente nesse início, assim, né, que ela recebe o diagnóstico. sabe que você, você falando tudo isso, Juliana, me lembrou até que quando eu tive o meu diagnóstico, eu fui, eu recebi uma dose de culpabilização, assim, no serviço de saúde, uma, acho que ela era, é, é, enfermeira, não sei o que que ela era exatamente, ela, ela me disse, nossa, você, com essa idade, contrair HIV, onde já se viu, fez uma, sabe, um sermão, um mini sermão, assim, enfim, até depois eu reclamei no serviço sobre, sobre isso, depois, assim, que passou. E é nessa perspectiva que muitos, ao descobrirem, né, o diagnóstico, que, na verdade, é um caminhão mental que passa, atropela a pessoa, né, porque, ao você descobrir aquilo, vem toda uma carga emocional por trás, vem o estigma que a sociedade tem sobre as pessoas que convivem com HIV. Eu conheço pessoas que descobriram e não contaram para ninguém da família, ninguém da família sabe. Quem sabe foram pessoas que ele buscou apoio em rede social, em canais de comunicação de pessoas que convivem com HIV e que, de certa maneira, é o acolheiro, né, ou seja, o acolheiro, o orientaram, fizeram todo o serviço psicológico, mesmo não sendo psicólogos, ou seja, no próprio atendimento de saúde, como bem pontua o Augusto, tem, boa parte, tem o cuidado de, olha, a sua sonologia é essa, mas não tem muito aquele acompanhamento, aquele cuidado de dizer, tem alguém que você possa conversar sobre o assunto de sua confiança, eu não observo isso nos relatos que me são ditos, a pessoa encontra apoio entre os seus pares e é entre seus pares que se cria uma nova família, né, a família de pessoas que convivem com HIV e é essa família que acaba orientando aquela pessoa, dando apoio, porque na perspectiva de quem convive logo na descoberta é, primeiro, eu não quero ser um fardo na vida de ninguém, eu não quero me encontrar no estado de AIDS e ser um fardo no cuidado de alguém, a pessoa pensa que vai perder a sua autonomia como indivíduo e ser um fardo para aquele coletivo familiar, entendeu? Então, eu observo como essa sorofobia também se faz presente, se a pessoa cria estratégias inclusive de esconder a TAV, né, que são os remédios, misturando com multivitamínico, trocando os frascos para não ser descoberto. Então, a gente observa o quanto essa sorofobia ainda se faz presente na sociedade, até o ponto que recentemente o atual presidente associar a utilização da vacina de combate ao coronavírus a contágio do HIV. Então, você observa o quanto o desconhecimento, seja ele intencional ou não, ele se faz presente. Outro ponto que eu quero relatar, recentemente um grande jornalista humorista, João Soares, faleceu, a causa da morte não foi revelada. Eu estava cortando meu cabelo no barbeiro e ele disse ah, ele deve ter morrido de AIDS. Eu fiquei sem reação, porque de onde ele tirou essa concepção de que não dizer a causa da morte estaria associada com o HIV? Então, o HIV na sociedade ainda é um tabu de modo geral. Ele está muito atrelado, eu já vi exemplos com câncer e pessoas que evitam até mesmo falam o nome do câncer, falam o CA ou aquela doença. Ou seja, no imaginário coletivo dessas pessoas são doenças estigmatizantes, são doenças marginais e aquelas pessoas que as têm são consideradas párias, entre aspas. Então, quando você observa a literatura a respeito sobre isso, tem até um livro que eu gostaria de indicar, que é a história da humanidade contada através dos vírus de Stefan Cunha Ujivari, ele mostra de como os seres humanos eles viveram constantemente com múltiplas doenças, múltiplos vírus, seja a tuberculose, seja a varíola, retomada agora com outra faceta, seja a lepra e consequentemente o HIV de como cada sociedade, cada cultura, ela lidou com aquele momento, aquele contexto, atravessou, mas ficou resquício de ideias preconceituosas para cada uma dessas doenças. Eu gostaria de trazer outro ponto. Observamos como foi tratada a Mokepox. Ela foi associada, foi estigmatizada para o grupo voltou àquela terminologia pejorativa de grupo de risco. Nós vimos entidades internacionais de saúde em sua proporcionalidade retomar esse aspecto de grupo de risco, sendo que ela poderia ser captada por várias múltiplas pessoas. Então, observamos o quanto existe a questão da teoria e a prática. na teoria fica tudo bonito no papel, mas e a prática como ser humano? A pessoa acaba reproduzindo aqueles preconceitos sem até mesmo inconscientemente perceber. Gente, lembrando, pessoal, que a gente fez um episódio sobre Mokepox, que é o episódio 7 dessa temporada, e lá vocês podem saber mais sobre essa doença, como se prevenir. Eu queria perguntar, pessoal, como que vocês lidaram com a questão do I igual a I, né? Como foi o impacto pessoal para vocês dois, assim, quando souberam dessa, dessa, digamos, é um fato científico, né? foram estudos que comprovaram que o tratamento eficaz há mais de seis meses leva à indetectabilidade do vírus e, então, à intransmissão do HIV, né? Por via sexual. Esse conceito para vocês, como que foi? Vocês vocês acham que ajudou a aceitar, vocês aceitarem o diagnóstico, por exemplo? Eu, no meu caso, por exemplo, eu acho que ajudou, assim, a eu lidar com o diagnóstico. Eu acho que antes desse conceito, eu tinha um pouco mais de dificuldade, principalmente para falar sobre isso para os outros, assim. mas, enfim, eu queria saber de vocês, como que vocês lidaram com isso? Eu descobri minha sorologia em setembro de 2013, 13, desculpa, em 2013, e vai fazer 10 anos agora o ano que vem. E, quando eu descobri, ainda não tinha saído esse estudo que batia o martelo para o I igual a I, mas já havia, né, vários estudos que comprovavam que a transmissibilidade, né, do HIV com tratamento eficaz era quase que nula, então já tinha isso. Quando eu fui fazer o, quando eu fui iniciar o tratamento, né, que eu digo tratamento, quando começaram as investigações, né, exames e testes para ver como é que estava tudo, que a gente faz uma bateria de exames logo que descobre a sorologia, o médico perguntou se eu gostaria de começar com o tratamento ou não, porque na época, esse era o protocolo, né, se a pessoa tinha o CD4 acima de, se eu não me engano, de 350, na época, ou 400, ela podia escolher se ela queria começar o tratamento ou não. Como eu sabia essa questão do, não do igual a I, mas do que depois viria a ser o igual a I, né, e eu também sabia que o tratamento, quanto mais precoce, melhor, né, para evitar um futuro quadro de infecção aguda ou doenças oportunistas, aí eu pensei, não, eu vou começar mais cedo para ter mais esse, né, método de prevenção, né, e também para eu ficar, para eu ficar tranquilo, assim, né, com o tratamento e tal, saber que vai dar tudo certo, vou fazer o máximo que eu puder, e eu comecei o tratamento bem cedo, né, na época, sem precisar, assim, digamos assim, eu lembro que eu coloquei uma meta para mim, né, que eu só iria me relacionar sexualmente com alguém se eu estivesse detectado, e aí a gente volta para aquela questão, né, que a gente estava falando antes, né, porque essa era uma coisa que eu não tinha conhecimento, e eu relacionava muito o sexo a o medo que eu teria de caso alguém pudesse me considerar um vetor de doença, então, tipo, isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, então, quando eu fiquei indetectável de fato, e eu sabia que eu podia transar tranquilo, automaticamente, eu consegui ter relações mais saudáveis, sexuais, porque na minha cabeça, eu não estava fazendo mal para ninguém, e na verdade, hoje, óbvio, eu tenho um outro pensamento completamente diferente a respeito disso, primeiro, porque eu tenho conhecimento, né, aquilo era muito recente para mim, e também porque eu amadureci muito com a minha sorologia, né, depois de quase 10 anos, a minha relação com a minha sorologia, mas isso é uma coisa muito comum para pessoas que acabam de descobrir a sua sorologia, né, e foi para mim também, no início, e eu não tinha medo de transmitir para alguém, não era isso, eu sabia que se eu fizesse a prevenção correta, eu não ia transmitir, mas eu tinha medo de caso alguém soubesse da minha sorologia, e essa pessoa soubesse que eu não falei da minha sorologia, por mais que eu tivesse usado preservativo, ou por mais que não tivesse nem sequer rolado penetração, essa pessoa me considerasse um monstro, um imundo, porque eu expus ela ao perigo, e de fato, isso acabou acontecendo comigo algumas vezes, uma vez, por exemplo, de eu ficar com caras, a gente só ficar no beijo, dá uns meses, ele ouve boatos, né, da minha sorologia, porque eu moro numa cidade muito pequena, e ele me cobrar por que que eu não tinha falado para ele, de eu ter colocado ele em risco, eu falei, mas amigo, a gente só se beijou, ele, mas igual, tu é um cretino, tu é um escroto, que está espalhando AIDS para todo mundo, e tal, foi aí que, aliás, foi aí que eu resolvi abrir a minha sorologia, né, primeiro para parar a fofocalhada, mas também para que eu pudesse esclarecer para as pessoas que, né, o básico, pelo menos, como se dá a transmissão, mas, sim, no início, isso me ajudou a eu ficar mais seguro, com medo do julgamento dos outros, olha que louco, né, o meu medo não era de transmitir, mas o medo era que eu poderia dizer, calma, 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 eu não, eu não transmito, sabe, meu HIV é intransmissível, né, mas aí hoje eu já, eu já vejo isso de uma forma completamente diferente, né. É legal você falar isso, porque é engraçado que eu também tive essa, um pouco essa, essa evolução, assim, entre aspas, né, do diagnóstico também, o meu medo também era esse, justamente, é do outro apontando o dedo e dizendo, você pode, sei lá, pode ser um vetor e tal, isso me assustava bastante, e, e engraçado que a minha reação foi parecida com a sua, assim, com, eu tive um problema, assim, de uma, não um problema, né, na verdade, um rapaz com quem eu tava saindo, né, acabou vendo meus remédios e sumiu, desapareceu, um ghost, e aí a minha reação, em vez de me esconder, foi justamente abrir, fazer um podcast e falar pra todo mundo sobre isso, falar sobre a questão, enfim. Agora eu queria ouvir o Pedro. Então, em setembro de 2019, eu comecei a ficar com várias dificuldades de respirar, e isso se estendeu até dezembro do mesmo ano, quando chegou um ponto que eu estava super magro, totalmente diferente do que eu era, pra uma pessoa que pesava 72, passar a pesar por volta de 50, quilos, é uma perda enorme. Então, eu fui internado numa UPA, e um dos médicos perguntou, se eu gostaria de fazer o exame, porque eles estavam fazendo toda a investigação, e até então não tinha feito. Eu disse, pode fazer, tudo bem. Então, me deram o diagnóstico, eu tava sozinho no hospital, naquele momento, me deram o diagnóstico, e eu pensei, eu tenho duas opções, ou eu me desespero, ou eu vou para a luta, né? E eu fui para a luta, eu passei a semana do Natal, me recuperando, eu disse pra médico, a médica, quero passar pelo menos o Natal, o Réveillon em casa, e isso já tinha condições de retornar. E depois que foi feito esse exame, e vi o resultado, né? Eu tava com um CD4 de 82. Depois eu fui investigar, que quanto menor é o CD4, quer dizer que maior tempo você estava com vírus. E consequentemente eu fiz conexões, né? Porque meu primeiro namorado, ele faleceu do HIV em 2017. E volta e meia, ele foi meu primeiro namorado no ano de 2007. E volta e meia, sempre foi no pós-término, a gente ia conversar, colocava conversa em dia, e ele deixava a conversa, ele falava de uma maneira indireta, ele dizia, você sabia que os remédios, eles acabam fazendo com que o vírus ataque o corpo? Ele tinha uma teoria dele lá, de investigação, uma informação que atribuía a utilização dos remédios, dos retrovirais, ao prolongamento do HIV. Que na teoria dele, eu não sei de onde ele encontrou, é que era possível se curar sem a utilização dos remédios. Mas ele falava aquilo, eu ficava sem entender nada, porque ele não chegava de maneira direta, e dizia, eu estou com estado de saúde e tal. Nunca chegou, nunca comentou. Depois que ele faleceu, que eu vi que eu descobri, a família dele falou, fulano faleceu em decorrência disso. Você sabia? Eu disse, eu não sabia. Você, como está seu estado de saúde? Eu disse, estou bem. Até então estava bem, até então não tinha feito o teste, estava bem. Depois que eu vim descobrir, as associações. E aí você observa, três meses depois, eu ansioso para começar o tratamento, e comecei, e em dois meses eu já estava indetectável. Eu não tive dificuldade nenhuma na adesão, eu sempre coloquei de tomar os remédios no horário pré-definido, que era seis horas da noite, que é o horário que também passa da ave maria para poder me lembrar. Então, coloquei essa marquinha aí. Então, não tive dificuldade, mas eu sei que eu sou um caso à parte, que muitas outras pessoas têm grande dificuldade. Eu tive que contar para uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu tenho um convívio próximo, que é a minha mãe. E ela, de certa maneira, lidou super bem, com uma rede de apoio, e a gente foi para a luta. Mas ninguém na família sabe, só quem sabe é a minha mãe e os amigos e amigas que convivem com HIV. E eu vim conhecer uma outra família, uma outra rede de contatos, de pessoas que têm uma postura semelhante, porque acabam não contando, não expondo a sua sorologia, devido ao desconhecimento do público em geral. Primeiro, eu sou um homem negro, e moro em uma periferia na cidade de Salvador. O meu corpo, ele é constantemente violentado. Pessoas da minha comunidade, elas, ao saberem o meu diagnóstico, elas vão buscar me vilanizar. É totalmente diferente de eu estar residindo em uma outra localidade e expor a minha sorologia. A sorologia do corpo preto periférico é diferente da do corpo branco que vive no centro da cidade. Então, eu tenho que ter bastante cuidado, porque a sorologia que é acometida com esse corpo branco, que muitas vezes é velada, ela se traduz para aquele corpo preto de uma maneira violenta. Você está aqui, é um corpo que deve... você não tem direito mais àquele corpo. Você pode ser violentado, você pode ser agredido, você pode ser vítima de múltiplas violências, porque aquelas pessoas enxergam você como um objeto tóxico, que ao contato, ao respirar o abraço, pode transmitir o vírus. Ou seja, na concepção daquelas pessoas, até um mosquito da dengue ou um mosquito qualquer que pousa aqui no meu braço pode transmitir o vírus. Então, a gente observa o quanto é preciso educar as pessoas, fazer com que elas compreendam. Até então, eu não sabia que existia indetectável igual a intransmissível, sendo que o conhecimento está aí, mas o conhecimento não fura as bolhas da própria comunidade, do próprio campo da saúde. não fura. Se você for na padaria perguntar ao padeiro, vem cá, você saber que é indetectável e que é intransmissível, ele não vai dar nem a mínima. Vai pensar que é uma piada, uma vozação, porque não é da realidade dele. Mas, apesar que o comportamento de não utilização da camisinha, ele também se faz presente em heterossexuais, em até músicas aqui na localidade de Salvador, que traduz bem isso, que o bom mesmo é sexo na chapa. O que isso significa? Sexo sem proteção. Sexo na chapa, sexo é bom. E quando você adentra nos aplicativos de relacionamento da comunidade LGBTQIA+, quando você se identifica com o perfil de pessoa que pratica o sexo sem camisinha, ou seja, o barebacker, é como Léo e Guto comentaram anteriormente, a pessoa diz eu sou indetectável, eu sou intransmissível, é como se tivesse uma liberdade sexual, mas não é bem assim. Você pode estar protegido momentaneamente do HIV, de transmitir o HIV, mas você pode se refectar com outro vírus ou com as outras ISTs ali presentes. Então, eu observo muito a abordagem de outros homens que fazem sexo com homens sem preservativo com as seguintes indagações. Você é vitaminado? Ou seja, o que isso significa para você que está nos ouvindo? E muitas vezes as pessoas perguntam nesses grupos o que é vitaminado? Muita gente não sabe. Uma associação como se fosse o esperma tivesse algo a mais, tivesse um elemento a mais, um diferencial, e esse elemento diferencial é a presença do vírus HIV. Então, aquele vírus presente naquele corpo ele passa por um processo de erotização pelas outras pessoas, algo até de fetiche, onde tem pessoas que buscam se relacionar somente com pessoas que têm um vírus HIV. São situações que você observa pessoas dizendo eu quero adquirir o vírus. você ouve muito isso, você lê muito isso. Pessoas dizendo eu quero adquirir o vírus. Aí, outras pessoas dizendo pra quê? Ah, porque eu quero ter liberdade pra transar com quem eu me entender. Então, naquela concepção da pessoa, ter o vírus é um, digamos, uma carta de alforria, entre aspas, pra ter uma liberdade sexual ativa e sem cultores. É, o que acaba acaba nos trazendo de volta ao tema da sorofobia, né? Que a sorofobia é tão forte, inclusive, pra quem não tem HIV, ao ponto de ela se sentir presa pela necessidade de pensar uma prevenção. Eu acho que quando a pessoa chega ao ponto de falar que ter HIV ela vai ficar livre, na verdade, ela tá tentando ficar livre da prevenção feita numa uma educação para prevenção feita no, baseada no terror, né? Não sei se vocês concordam. Talvez a Juliana queira comentar. É, eu achei muito interessante, muito rico escutar vocês falarem tudo isso, né? E, de fato, acontece, é algo que chega nos consultórios, é algo que a gente escuta na clínica, que muitas pessoas querem essa liberdade de certa forma e que imaginam, né? Pensam que vai vir através do, de contrair ali o HIV, né? E eu achei importante também abrir essa discussão para olhar para o público hétero, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de prevenção, do uso de camisinha, muitas vezes a gente pensa que é algo que tem que falar só dentro da nossa comunidade LGBT, mas não, e até mesmo nessa pesquisa que eu comentei anteriormente que eu tive a oportunidade de participar, a gente pesquisava com vários grupos e um dos grupos, pelo menos aqui em Curitiba, que é onde eu moro, né? E eu realizei a pesquisa, um dos grupos que menos fazia uso do preservativo era um homem hétero, né? Por escolha, muitas vezes, porque tem essa questão de, ah, é muito melhor, né? Enfim, diversos motivos ou porque pensam que, ah, tem uma determinada parceria ali mais fixa, então não precisa, e também é algo assim que muitas vezes conversando com essas pessoas não passava nem pela cabeça a possibilidade de fazer um teste, de ter esse cuidado, justamente por essa questão da sorofobia mesmo, de achar que é algo que não dizia respeito a eles, é algo que, não, é só para homens que se relacionam com homens, é só para a comunidade LGBTQIA+, não tenho nada a ver com isso, e aí foi constatado um grande número de casos também entre essa população que não faz parte desse grupo, né? Então, eu acho muito interessante vocês trazerem essa questão que é importante a gente ampliar mesmo esse debate, né, e olhar para esses outros públicos, e também achei muito importante, muito pertinente quando vocês falam sobre esse receio de abrir sobre a sorofobia, de comentar com a família, com conhecidos, enfim, com pessoas que se relacionam, e isso é muito comum também, é algo que gera grande sofrimento, porque tem esse julgamento, e aí muito interessante o que o Pedro falou, porque dependendo da pessoa que a gente está falando, tem mais violências envolvidas, a gente não pode ignorar isso, e aí é importante até saber no momento do diagnóstico, ou da pessoa ali que faz o primeiro atendimento, que informa que ninguém é obrigado a falar sobre o resultado do exame, nada disso, ou abrir para quem não se sinta confortável, porque tem muitas coisas em jogo, tem muitas violências em jogo, tem muito preconceito, tem muito julgamento, então é importante que tenha mesmo essa política de cuidado da forma como a pessoa vai falar, quando ela vai falar, se ela vai falar, é importante que isso seja muito respeitado, porque, enfim, é muito delicado esse assunto. Inclusive, Juliana, esse é um assunto que eu ia trazer agora, que eu ia fazer uma pergunta para você, porque eu fui coordenador de um grupo de pessoas vivendo com HIV durante mais de um ano, e agora eu faço a coordenação desse mesmo grupo pelo Twitter, via Twitter, a gente faz as reuniões pelo Twitter, nos Spaces, e uma questão que sempre aparece, um dilema muito presente na vida das pessoas que vivem com HIV, é a questão de quando começa uma nova relação, contar ou não contar para o parceiro sobre a sua sorologia, né? E eu ia te fazer essa pergunta, se você teria alguma sugestão, né, ou uma dica de como fazer isso, se conta ou não conta, e depois os meninos quiserem comentar também, né, como que é isso para vocês e tal. É, eu penso assim, a partir das pessoas que eu acompanho na clínica, que o principal é se sentir seguro, se sentir confortável, considerar isso antes de qualquer coisa, né, não cair num lugar de uma obrigação, de, ah, eu comecei a me relacionar com uma pessoa, eu tenho que chegar e já falar como se fosse algo ali de uma plaquinha que você carrega, né, ó, sou fulano de tal e sou sor positivo, né, trabalho com tal coisa, não é algo que precisa ser assim, pode ser assim se a pessoa, se for uma questão para ela, né, se ela escolher por abrir dessa forma, mas para muitas pessoas é algo que é mais delicado, que é mais difícil, que tem um medo, né, um medo no julgamento, de como essa pessoa vai ser vista ali, por quem ela está se relacionando, é, e na verdade esse medo ele acaba sendo mais social, assim, em diversas relações, mas se torna mais intenso quando é uma relação amorosa, efetiva, né, porque tem muita coisa em jogo, tem o medo de, ah, será que se eu contar para a pessoa ela vai querer continuar comigo, o medo da rejeição, enfim, então é algo que é importante que seja feito no momento que a pessoa se sinta confortável mesmo de ter essa conversa, de falar, acho que não tem uma regra, assim, que cabe para todo mundo, é importante nesse caso considerar aquela regrinha básica da psicologia que cada caso é um caso, né, em que a pessoa consiga observar se ela está confortável de fato de falar sobre isso, né, é uma escolha que é muito pessoal nesse caso, né, tem pessoas que optam já, mesmo em uma relação casual, assim, já falar, tem pessoas que preferem não falar, só quando já tem um vínculo mais estabelecido, enfim, é importante que acho que antes de qualquer coisa que seja respeitada essa escolha da pessoa, né, porque ninguém é obrigado a sair falando, né, de algo tão pessoal, né, que carrega tanto estigma, carrega tanta coisa, assim, né, se não for algo que seja realmente confortável para ela. Claro, claro, até porque ninguém, ninguém, quando a gente está conhecendo alguém, a gente não vai, não sai falando, ai, bom dia, sou fulano, eu tenho diabetes, eu tenho sei lá o que, e a mesma coisa é com HIV, né, a gente não é obrigado a falar nem moralmente, nem eticamente, nem legalmente, a gente fala se quiser, né, isso é importante deixar claro para o pessoal que está ouvindo, né, que não existe essa obrigação de ter que falar, né, isso é uma coisa que talvez tenha vindo aí por causa da surofobia, de outras culturas, que veio importado para o Brasil, mas que isso não existe aqui no Brasil, né, felizmente. Quer comentar, Léo? É, a gente precisa sempre lembrar que a relação sexual, quando ela acontece, ela é, ela precisa de duas pessoas no mínimo, né, e quando essas duas pessoas, elas são adultas e elas estão fazendo o que elas querem, né, elas têm uma responsabilidade compartilhada sobre aquilo, então, é, cada um é responsável pela sua prevenção, né, eu não preciso ficar esperando a prevenção do outro, saber qual que é a prevenção do outro, o que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa não tem, até porque a pessoa pode nem saber o que tem e o que não tem, então, tipo, é muito melhor a pessoa cuidar da prevenção dela, ficar tranquila, e aí, a gente, pensando assim, a gente não tem necessidade de ter que estar falando a nossa sorologia para ninguém, né, tendo em vista que eu sou responsável pela minha prevenção, né, sexual, e outra pessoa também responsável sobre a prevenção dela, né, mas, é bem complicado, assim, essa questão de falar, porque é bem, é bem, né, como a Juliana falou, né, é uma questão muito pessoal, cada caso é um caso, cada família é uma família, né, dependendo para quem que aquela pessoa quer expor, se quer expor para os pais, às vezes ela tem um contexto religioso que é muito difícil de falar sobre essas coisas em casa, às vezes não é nem contexto religioso, é um contexto mais conservador mesmo, às vezes é um contexto de ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido realmente de desconhecimento de como se dá, né, como que se pode conviver com o HIV, né, enquanto uma família. Eu conheci, por exemplo, um caso, eu não me apresentei, na verdade, no início, bem direitinho, né, eu tenho um canal no YouTube, né, e eu tenho, e eu faço esse trabalho online, então eu faço muito acolhimento online, e é tipo, três, quatro pessoas, cinco por dia, em qual eu faço acolhimento, e é muito, talvez a maior pergunta seja essa, real, né, como contar? Eu estou me relacionando, tenho medo, tenho medo de contar e a pessoa sair. Aí a gente, abre, qual a realidade dessa pessoa, em que cidade que ela está, é uma cidade pequena, é uma cidade grande, né, ela quer contar pra quem? Ela quer contar pra uma pessoa que ela está acabando de conhecer, ela quer contar pro namorado que ela já está e ela acabou descobrindo, sabe, depois de não sei quantos anos, sabe, uma coisa que acontece muito, a pessoa teve um relacionamento fora do relacionamento, do relacionamento fixo, teve um sexo casual, e aí descobriu às vezes a possibilidade do HIV, e aí conta ou não conta pro parceiro, são N questões que a pessoa tem que saber, e aí ela tem que perceber o que está acontecendo, qual que é a realidade que ela se encontra, que consequências pode trazer pra ela enquanto ela não estiver segura com a sorologia na cabeça dela, que consequências, porque a gente vai, eu sempre falo, olha, no momento que tu falar, vai ter coisas muito legais que podem acontecer, mas eu não posso te assegurar que tudo vai ser legal, não, entendeu, às vezes vão ter pessoas que vão reagir de uma forma que a gente não gostaria, e se a gente não está pronto pra ter esse feedback negativo também, pode acontecer da gente se frustrar demais, sabe, e adoecer em consequência disso, né, teve um menino que contou pra família dele, e ele chegou até mim depois, obviamente que isso aconteceu, porque a família dele praticamente trancou e ele dentro do quarto, não deixava mais ele ficar em cômodos comum, lavava os talheres e os pratos com que boa depois que ele se alimentava, porque ficavam com medo, né, por isso que eu falo, é realmente uma ignorância, mas aí a gente está falando de uma família que passa por N vulnerabilidades, o HIV se tornou mais uma dela só no contexto social mesmo, falando ali, né, então, tipo, como que a gente vai enfrentar isso com informação, né, com políticas públicas, né, com um alcance maior da informação pro lugar que é onde que tem que ir mesmo, né, a gente sabe já na nossa pequena bolha, né, mais privilegiada, digamos assim, a existência da PEP, da PREP, sabe, como se dá a prevenção, como se dá a transmissão, sabe, mas e aí, sabe, nas populações mais vulneráveis mesmo, que são as que morrem, né, principalmente são as que vão a óbito, por N questões sociais que tem, e aí a gente faz recorte racial, a gente faz N questões, né, os gráficos estão mostrando, né, quem que está morrendo de AIDS, principalmente, e isso se dá em decorrência dessas vulnerabilidades, é bem como o Pedro falou, né, tem lugares que 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 falar sobre isso, expor a sua sorologia, é, acaba sentenciando essa pessoa por uma morte social quase que instantânea, né, pra mim, Léo, quando comecei a falar abertamente sobre isso, eu já experimentei isso, isso que eu tenho todo o privilégio possível, né, em questão social, né, de uma família acolhedora, né, nenhum momento passou pela minha cabeça a possibilidade da minha mãe e do meu pai falarem assim, como eles não me julgaram em nenhum momento, então, eu sabia que isso eu tinha, né, e mas e as outras pessoas que não tem, eu conheço pessoas que vivem com HIV há mais de 30 anos, nunca contou nem pra mãe nem pro pai, porque tem medo da reação, né, eu não tive isso, então, olha só que privilégio, né, é, e aí, a gente tem que ver qual o contexto das outras pessoas, né, e esperar com que ela esteja preparada pra um eventual, uma eventual decepção, né, uma frustração que possa ter, porque, infelizmente, quando eu comecei a me relacionar com pessoas, eu comecei a abrir, né, e em Uruguaiana, que é uma cidade muito pequena, isso começou a me isolar, é, digamos, esses aplicativos de pegação e tal, porque eu já fiquei com uma figura carimbada, né, assim, eu digo no sentido que todo mundo sabia da minha sorologia, e, e aí, eu era um cara que tinha uma vida sexual ativa, e daqui a pouco, eu ficava, tipo, 10, 12 meses, sem dar um beijo em ninguém, né, até que um dia, é, um, um cara falou assim, olha, eu até posso ficar contigo, mas tu vai ter que me pagar pra isso, e aí, eu, eu falei assim, mas que absurdo, né, cara, eu tenho 30 e poucos anos, não passa pela minha cabeça fazer isso, e, e aí, passou o tempo, dois, três, quatro, cinco meses, sem ficar com ninguém, e daqui a pouco, aparece aquele cara de novo pra mim, ele assim, é, pois é, mas tu sabe, né, só se me pagar, quando chegou mais ou menos uns 10 meses, o que que eu fiz, né, eu paguei pro cara, no dia que eu fiz isso, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu tomava banho, eu me esfregava, assim, eu me sentia a pessoa mais suja do mundo, mas deu mais três meses, eu tava ficando com ele de novo, e eu comecei a ter esse vínculo, com esse cara, por muito tempo, e eu comecei a perceber, o quanto essa questão vai nos desumanizando pra nós mesmos, né, porque a gente vai naturalizando essa, como a gente lida com isso, de uma maneira, como lidam com a gente, e a gente vai achando que é só isso que resta pra nós, sabe, até o momento em que a gente começa a perceber, não, mas para um pouquinho, cara, não é isso, não é isso, eu mereço muito mais que isso, sabe, eu mereço uma pessoa que respeite a minha sonologia, e que isso não seja um problema, eu não, não tô, é, eu não sou uma bomba radioativa, sabe, e eu não tô dando risco pra ninguém, então, tipo, é, é complicado, porque eu fui me abrir pra essa pessoa, né, porque eu achei que eu deveria ser, entre aspas, honesto, né, porque hoje eu tenho um pensamento completamente diferente, e a gente vai começando a se excluir, né, e todo mundo precisa de afeto, todo mundo precisa de carinho, tu começa a ser marginalizado, que eu digo no sentido de que tu não começa a ter, não ter mais acesso a isso, e daqui a pouco tu tá pagando por isso, e quando tu começa a fazer isso, tu não vai pagar pra um cara legal, né, cara, porque um cara legal não vai te oferecer grana, tu vai pagar pra pessoas que estão dispostas a isso, e sabem que tu tá, na palma da mão delas, né, de certa forma, tu tá vulnerável, no auge da tua vulnerabilidade, e aí isso, tu começa em lugares super escondidos pra poder ficar com aquela pessoa, sabe, aí que a gente começa a falar de vulnerabilidades, né, de uma vulnerabilidade física mesmo, né, da pessoa poder fazer o que quiser contigo, porque tu tá na mão daquela pessoa, realmente, e eu trouxe isso pra falar dessa maneira que desvirtuou um pouquinho, né, dessa pauta inicial, que são questões que às vezes as pessoas que estão por fora, elas não percebem o quanto às vezes tu fala assim, ah, mas tu não me falou, mas o teu medo é justamente isso, sabe, e isso aconteceu comigo, mas também aconteceu comigo de um dia uma pessoa se aproximar de mim, sabendo já, e essa pessoa é a pessoa que eu tô casado hoje, sabe, e tudo deu certo, então, no momento que a gente tá tranquilo com a nossa horologia, a gente percebe que a gente não é uma bomba radioativa, que a gente tá tranquilo, tá tudo ok, a nossa cabeça tá ok, a gente vai poder entender que a gente não deve nada pra ninguém, e a gente também não deve violentar o nosso corpo, porque acha que é só isso que nos resta, sabe, porque vai acontecer de pessoas acharem que porque nos deu a chance de ficar com a gente e a gente é obrigado a aceitar tudo, aceitar uma relação tóxica, aceitar que as pessoas nos ofendam, porque acha que tu não vai conseguir coisa melhor, porque afinal tu tem AIDS, quem que vai ter querer, às vezes isso começa a acontecer, né, então, tipo, eu trouxe esse tema pra cá, agora, falando, pra lembrar das pessoas que estão, de repente, escutando, estão pensando em contar pra alguém, vai ter pessoas que vão se aproveitar dessa situação pra tentar, é, tentar dominar esse relacionamento e usar isso como uma, como um fator de dominação mesmo, sabe, de controle, porque ele já te coloca numa posição de inferior, né, e como a gente tá se colocando nessa situação, a gente aceita, mas a gente não é inferior a ninguém em questão disso, não é, e aí, a partir desse momento que a gente consegue perceber isso, pessoas boas aparecem pra nós também, e a gente consegue identificar relacionamentos que não são saudáveis e os que vale a pena continuar ou não, então, se a pessoa já começou com um papo, tipo, nojento desses, tipo, cara, tudo bem, então, se tu não quer, vaza daqui, que vai ter uma pessoa legal que vai aparecer, enquanto isso, eu fico aqui comigo, porque comigo tá tudo resolvido. É, nesse caso, é livramento até, né, quando a pessoa é escrota e preconceituosa, eu não, enfim, eu não perco tempo mais. Pedro, você quer comentar também? E relato emocionante esse livro, quase uma perspectiva de quanto a sorofobia, ela também se faz presente nas relações afetivas e sexuais, né, na coróis, sobre o seu momento o quanto o estado sorológico de alguém pode interferir naquela relação, ou, eu já vi relatos de pessoas, como o Léo também pontuou, de utilizar essa sorologia durante o relacionamento com osadores. Basta uma discussão que é jogada na cara da pessoa, você é idético, você, ninguém vai ficar com você, ou seja, justamente como uma moeda de troca, uma chantagem psicológica que faz com que a pessoa, Juliana pode até aprofundar sobre isso, faz com que a pessoa pense, bem, eu estou com ele, tem essa questão, ele de fato está certo, eu vou ter dificuldade de encontrar outra pessoa, então cria aqueles gatilhos mentais na pessoa, né, a soropositiva que convive com o HIV, de que está ruim com, pior sem, na perspectiva, sendo que não é a realidade, né, e sobre o que a gente estava comentando antes, sobre como contar, eu tenho visto vários relatos, sim, tem pessoas que já contam direto, já vai na lata, eu sou uma pessoa positiva, já tem gente que diz assim, tem outros que fazem aquela sondagem, né, que perguntam indiretamente, e vem cá, você se relacionaria em uma conversa informal, você se relacionaria com alguém que convive com HIV, e observando a resposta da pessoa, ela já cria estratégias, bem, será que vai dar certo, será que não vai dar, e desencanto, e tem outras, é como bem pontuar os meninos e Juliana, a gente não pode expor a nossa vida a qualquer pessoa que aparece, digamos, vem alguém que manda uma mensagem, seja pela rede social e aplicativo de pregação, e você vai abrir o seu estado sorológico com algo íntimo seu, não, não é bem assim, é que nem dizer, é, vinha para a minha casa às horas da noite sem conhecer a pessoa, é estar pedindo o quê? É, para se colocar em risco de vida, né, então, nessa perspectiva, é muito importante, que nós, da comunidade LGBTQIA+, é, dialogamos, né, com outras comunidades, furamos essa bolha, é, sobre o que se trata, de fato, dessa sorofobia, é, no imaginário, o senso comum, assim, titulado, das pessoas, é, a gente até comentou sobre isso no outro episódio do Riveração, lembra, Guto, é, de como a pessoa pensa o seguinte, o que é HIV, o que é AIDS, não pensa imediatamente em HIV, pensa o rótulo AIDS, pensa aquele indivíduo em um estado, é, debilitado, é, recordando o Cazuza, Betinho, Fred Mercury, entre outros, muitos homens, ao tentarem, ao descobrirem, né, esse estado sorológico, eles buscam imediatamente se afastar dele, então, você observa como a sorofobia, ela também se faz presente, nesse momento, no que, como você lida com a sua alta imagem, tanto é que, eu me recordo como era bem novo, eu vi aqueles homens bombados, sarados, considerados sarados, corpos saudáveis, eu pensava assim, bem, existem várias tribos dentro da comunidade LGBT, tem as tribos do malhado, mas, depois de muito tempo, eu vim perceber que, uma parte dessa tribo, que se titula como malhados, elas não estão malhando ali somente por malhar, elas estão malhando para justamente se desassociar de uma imagem corpórea, são pessoas que convivem com o HIV, mas desassociar daquela imagem corpórea, eu quero ter um corpo considerado saudável, um corpo imperceptível de doença para aquela sociedade a qual ali transito. Eu até penso assim, um dia eu retorno a malhar, mas antes de outros elementos, outros aspectos que devem ser desenvolvidos, mas a gente observa o quanto isso também se faz presente, essa sorofobia, na comunidade, quando a pessoa falece. Recentemente, uma drag queen daqui de Salvador faleceu de repente. Eu não tinha intimidade com essa pessoa e as pessoas imediatamente perguntam, dentro da própria comunidade, morreu de quê? as pessoas têm uma curiosidade mórbida em querer saber qual é a causa da morte. Não se preocupam em dar condolências para a família, para os amigos. Querem saber qual foi a causa da morte. Parece que, ao descobrirem a causa da morte, querem, de uma certa maneira, fazer uma associação de comportamento e causa. ou seja, faleceu devido a isso. Então, cria-se especulações, cria-se murmúrios sobre essas questões. Então, observando como isso deve ser desenvolvido entre nós, como isso deve ser amplamente discutido entre nós, porque a gente acaba reproduzindo estereótipos, preconceitos existentes no macro da sociedade e nossas micro-relações com nós mesmos, psicologicamente violentos, afetivamente violentos. Hoje eu dei uma dura em um rapaz que disse assim, tchau, cavalão. É óbvio que ele estava fazendo comentário, fazendo uma associação ao meu órgão sexual. Eu disse a ele, olha, eu não sou somente um órgão sexual, sou muito mais que isso. Aí veio pedir desculpa aquilo outro, aquilo outro, mas é isso, você vai educando as pessoas aos poucos, porque muitas vezes elas estão em uma sintonia mental totalmente diferente da realidade, onde você acaba se atribuindo aos sentidos, à carne, ao desejo. Não pensamos, não raciocinamos, até mesmo adotando comportamentos considerados que se colocam em risco. Eu já vi relatos de pessoas, ou até mesmo abordagens de perguntas sobre você utiliza tal droga durante o sexo, ou seja, aquela pessoa só busca pessoas que utilizam drogas durante o sexo, e mesmo se você não utilizar, ela já é considerada descartada. É a mesma questão do estado da sorofobia, tem pessoas que convivem com o HIV que só querem se relacionar com outras pessoas que convivem com o HIV, não querem relacionamentos sorodiscordantes, ou sorodiferentes, por justamente o receio de se machucarem afetivamente, se machucarem, de idealizarem uma relação, um relacionamento, e ao contar a pessoa vilanizar quem contou, tornar aquela pessoa não, você é o vilão da história, sendo que não é obrigação nenhuma contar, a pessoa só conta se aquilo desejar, já que é uma doença como Juliana, Léo e Guto comentaram anteriormente, é uma doença altamente estigmatizante, é uma doença carregada de um estigma de moral, de aquela pessoa tem HIV porque ela é uma pessoa promíscua, é uma pessoa que faz sexo com gato e cachorro, se duvidar até com papagaio, então, a concepção da sociedade ainda é essa, e que precisa ser desconstruída, e agora fica muito difícil desconstruir esse tipo de estigma e preconceito quando você observa até mesmo setores políticos, pessoas influentes atualmente nas grandes mídias reproduzindo preconceitos, então, é por isso que nós precisamos reelaborar estratégias de combate à sorofobia interna dentro da comunidade LGBTQIA+, e externa, dialogando também com outros setores. Muito legal isso aí que você falou, Pedro, até porque a gente tem ao longo da história vários momentos onde políticos, principalmente, mas lideranças religiosas também, usaram preconceitos para adquirir mais poder, e isso aconteceu com HIV desde o começo da epidemia lá nos anos 80, e ainda acontece, como a gente pode observar no contexto brasileiro, onde o presidente falou vários absurdos sobre esse tema. O Viveração precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs, e principalmente contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viver Ação, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha Ajude a impulsionar os episódios do Viver Ação Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave pix é viveraçãopodcast arroba gmail ou ponto com. Lembrando que Viver Ação é sem cedilha e sem útil. Todo dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais. Para a gente pensar um pouco juntos como é que a gente pode contribuir. O Pedro falou um pouco já agora para administrar a diminuição da astrofobia. Qual é o nosso papel enquanto pessoas vivendo com HIV da imprensa e no caso da Juliana dos profissionais da saúde. O que eles podem fazer para mudar isso? Para ver se diminui um pouco esse preconceito. a gente tinha comentado um pouco sobre isso. Primeiro eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso pode divulgar bastante sobre isso mas é muito difícil a gente sair da nossa bolha se a gente não tiver políticas públicas que favoreçam isso. Então a gente tem que estar sempre de olho primeiramente em quem a gente vai votar em qual o comprometimento dessas pessoas com essas pautas com essa pasta o que as pessoas pensam sobre isso se a pessoa está disposta a engajar nisso e cobrar principalmente porque pensa a gente não tem uma campanha específica para os grupos prioritários desde 2018 não tem uma campanha do Ministério da Saúde para grupos prioritários desde 2018 não tem então quer dizer tem um boletim que sai epidemiológico que fala quais são os grupos prioritários quais pessoas demandam mais atenção e a campanha não é feita para elas não existe nada feito para elas quando a gente fala sobre questões LGBTQIA+, não existiu também nenhum tipo de política pública para a nossa comunidade especificamente tirando o HIV mas desde 2018 também então isso é muito grave porque a gente começa a ser invisibilizado a pauta começa a ser invisibilizada aparentemente parece que está tudo ok é essa imagem que se passa e aí o que a gente faz a gente pode tentar fazer várias coisas entre nós mas furar essa bolha é muito complicado é bem como falou o Pedro a gente vai ali na padaria e fala sobre qual a diferença de HIV e AIDS as pessoas não sabem isso deveria se divulgar de uma maneira muito ampla isso deveria se divulgar durante a novela numa propaganda em vez de mostrar eu não estou fazendo uma crítica com o AIDS porque eu acho muito interessante aquela propaganda que o AIDS tinha um tempo uma pessoa sei lá passando na quadra bamba que tinha antigamente que hoje em dia já é estigmatizante mas na época não era tanto mas mostrar por exemplo a questão do igual a HIV em horário nobre para as pessoas saberem o que é isso as pessoas saberem que existe a PrEP existe a PEP as pessoas não sabem eu vou dar palestra em escolas que é o mínimo que a gente pode fazer para falar sobre jovens quando a escola consegue permitir que a gente fala sobre isso hoje em dia até isso é complicado e os adolescentes nunca ouviram falar sobre PrEP nem os professores nunca ouviram falar sobre isso sabe e olha que eu estou em Uruguaiana e Uruguaiana é um dos municípios prioritários né e aí então a gente tem um CTA que é muito engajado a gente faz muito trabalho em parceria sabe com os professores com a Secretaria de Educação então as coisas fluem de uma maneira ainda legal mas eu sei que tem municípios que isso é completamente difícil de acontecer sabe que não tem essa interação entre secretarias né não tem uma pessoa como eu vivendo com uma HIV que se dispõe nas escolas também conversar né que é um pouco diferente mandar de repente um médico lá falar do que chegar uma pessoa vivendo com HIV e 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 quando eu falo isso normalmente eu não estou ou sabe nunca tinha visto antes sabe mas mas aí tu tu começa humanizar o HIV sabe tu começa a fazer com que as pessoas enxerguem uma pessoa e não só aquela palavra HIV e começa a humanizar nossa ele está aqui ele trabalha ele trabalha com fitness né educador físico então tipo as pessoas param não tiver apenas como um vírus mas como uma pessoa que vive com HIV essa isso é o mínimo que a gente pode fazer só que a gente não consegue dar passos largos se a gente não tiver políticas públicas que viabilizem né um debate um pouco mais amplo né porque pra chegar na casa das pessoas né a gente precisa de uma propaganda muito grande a gente precisa de investimento e a gente precisa de um governo que queira falar sobre isso e a gente só vai ter isso através de voto né a gente tem que votar nessas pessoas começa por aí eu acho é eu concordo totalmente com essa fala do Léo e o Pedro já explorou um pouco isso também a gente está falando de políticas públicas né a gente está falando de política então não dá para esquecer disso e além disso é um trabalho coletivo né cada um ali fazendo sua parte indo nas escolas é talvez falando com o padeiro é o papel da mídia e aí eu penso também aqui falando como profissional da saúde é como é importante também a gente falar isso dentro dos cursos né de psicologia de enfermagem de medicina falar entre os conselhos porque algo que acontece muito também isso é muito grave é o próprio preconceito cometido ali por profissionais de saúde então as pessoas que deveriam muitas vezes acolher levar informação dar suporte são pessoas que estão cometendo violência né então isso a gente precisa também combater porque muitas pessoas também deixam de procurar uma ajuda psicológica uma ajuda médica pelo menos de sofrer ali né alguma forma de violência por parte desses profissionais que infelizmente acontece e acontece bastante então algo que eu sempre falo é também a importância das pessoas saberem que existem canais de denúncia né se alguém foi num médico num psicólogo ou qualquer outro serviço de saúde que ela sofreu algum tipo de preconceito uma sorofobia ou qualquer outra forma de preconceito mesmo que ela vá atrás para denunciar que isso é muito importante também para a gente pensar numa qualidade de um serviço né porque quando isso acontece está indo contra o próprio código de ética da profissão isso é algo que a gente tem que combater internamente também então em qualquer sinal ali que a pessoa se sentiu coagido se sentiu vítima de algum preconceito por parte de um profissional que ela possa encontrar ali uma coragem uma força para ir atrás e realizar mais uma denúncia porque isso é um passo importante também né porque a gente precisa ter profissionais de saúde que estejam realizando um trabalho ético né e que muitas vezes isso não acontece então acho que esse é um ponto importante também é por esses motivos que é de fundamental importância dialogar nos múltiplos espaços do sistema educacional seja no ensino básico seja no ensino superior vamos deixar de ser hipócritas brasileiros vamos vamos deixar precisamos conversar entre nós a própria família com seus filhos explicar qual é o local que um estranho deve tocar e que não deve tocar conversar sobre esses assuntos não é incentivar uma sexualidade precoce muito pelo contrário conversar sobre saúde sexual sexualidade seja no âmbito familiar seja no âmbito escolar é também uma medida de saúde pública uma medida de saúde pública coletiva onde você pode conversar explicar como aquela criança adolescente que está na fase da puberdade pode se prevenir de gravidez indesejada pode se prevenir de infecções sexuais entendeu seja no próprio ritmo da sua sexualidade ou até mesmo prevenir consequentes abusos que muitos deles ainda não tem a percepção que estão sendo abusados por terceiros porque não obtiveram essa orientação no âmbito familiar e nem tampouco no ambiente escolar e é por isso que é de fundamental importância você encontra atualmente adultos pessoas adultas sejam homens ou mulheres que desconhecem seu próprio corpo quando um homem pensa que aquelas glândulas de Tyson que ficam ao redor da cabeça do pé são espinhas mostram o quanto isso falhou quanto apesar de termos o celular na palma de nossas mãos a informação a orientação sobre determinados elementos ela não está chegando nessas pessoas e isso promove esse desconhecimento promove consequentemente o aumento da incidência de infecções sexualmente transmissíveis nesse público o pessoal está vendo o número de aumento de infecções e consequentemente de HIV no público jovem então é de fundamental importância sermos menos hipócritas e conversar sentar na mesa familiar no primeiro campo na família na escola não é incentivar a criança não é erotizar a criança como determinados setores que se autodenomina como conservadores atribui que seria uma sexualidade infantil não conversar sobre esses assuntos é justamente prevenir consequências crianças com 11 12 anos grávidas que podem até morrer crianças adolescentes com infecção com HIV que poderia ter sido evitada crianças que são abusadas que se silenciam porque não sabem a quem se dirigir então tudo isso pode ser evitado e é por esse motivo que é preciso elaborar estratégias como eu havia dito anteriormente de furar nossas próprias bolhas de conversar por exemplo o exemplo que eu dei com o barbeiro eu perguntei a ele de onde você tirou essa concepção de que Jô Soares tinha falecido de AIDS eu usei a tecnologia que ele usou não adianta eu usar uma linguagem acadêmica uma linguagem da minha bolha para uma pessoa que não sabe o que é sorofobia não sabe o que é I igual a I entendeu eu perguntei e aí como é que você ah é porque ele tinha uma vida reservada não saia muito com o Lé e aquilo ou outro ou seja e você já vai captando os elementos que contribuem para aquele discurso sorofóbico que é um discurso que atribua um comportamento masculino para aquela pessoa aquele indivíduo e por isso que eu falei inicialmente o quanto a sorofobia ela é prima e irmã do machismo é prima e irmã da misoginia porque ela está associada a determinados elementos morais do que deve ser considerado uma pessoa sexualmente correta entre aspas então você observa o discurso sorofóbico seja ele referente a homens ou mulheres que tem HIV como discurso de promiscuidade sendo que não é mesmo aquela pessoa tendo uma sexualidade saudável uma sexualidade diversa sendo uma pessoa poliamorosa poliafetiva ou solteira ou casado ou namorando o HIV ele acomete a todos independente disso ele pode ser contraído em uma relação monogâmica estável ou em uma relação aberta e é por isso que deve ser informado deve ser de amplo conhecimento do público e principalmente as questões de prevenção que estão muito além da camisinha como a PrEP e a PEP como o Léo Cési comentou mas também a informação de que o corpo de quem convive com o HIV que esteja tratamento há mais de seis meses é um corpo indetectável é um corpo que não transmite o vírus vocês observam que o Estado ele sabe disso que não concede mais aposentadoria por invalidez para pessoas com HIV o Estado sabe mas ele não compartilha essa informação para o grande público e é para nos indagarmos o porquê é isso eu queria agradecer a disponibilidade de vocês e a conversa foi muito bom e queria abrir o microfone para vocês para vocês falarem o que quiserem se quiserem passar redes sociais se quiserem deixar alguma dica indicarem alguma coisa algum livro e é isso bom eu queria muito agradecer a oportunidade eu adorei o bate-papo aprendi muito com vocês escutando sobre experiências sobre conhecimento que vocês carregam eu acho que é sempre muito válido a gente ter essas trocas a gente poder falar sobre HIV de uma forma acessível saindo um pouco disso que o Pedro colocou de uma forma ótima sair dessa bolha acadêmica que muitas vezes a gente fica e levar de uma forma acessível para as pessoas então eu achei ótimo agradeço a oportunidade bom eu não sei se eu teria assim alguma dica mas é o que eu acho que é importante falar mais uma vez é para a pessoa procurar alguma rede de apoio caso ela precise principalmente nesse início assim que ela recebe o diagnóstico então se ela puder procurar um serviço de psicologia ou talvez alguém que ela se sinta confortável para falar que é importante falar sobre isso é importante porque nesse processo a gente vai desconstruindo muita coisa e aprendendo também bom eu vou deixar o meu Instagram se alguém quiser seguir eu não sou muito ativa mas eventualmente eu trago algumas discussões sobre psicologia psicanálise questões de gênero então é arroba juliana no divã tudo junto então se alguém quiser seguir lá a gente segue conversando e mais uma vez agradeço a oportunidade e prazer em conhecer todos vocês primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui conversando eu acho importante a gente falar sobre HIV em todos os espaços possíveis é sempre legal conversar com pessoas diferentes eu já tinha conversado com o Guto mas ainda não conhecia o Pedro não conhecia a Juliana então muito legal poder participar já mais uma vez muito obrigado a mensagem que eu gostaria de deixar na verdade eu já falei lá pelo meio é difícil não se culpar no início mas tentem não se culpar quem estiver recebendo um diagnóstico novo tenta não se culpar passa por aquele luto se vê que está um pouco difícil procura ajuda a gente tem no SUS o atendimento universal para todas as questões psicólogo tudo que precisar não deixe esse processo de adoecimento da saúde mental progredir porque no momento que a gente está com tudo ok com a nossa cabeça está ok a adesão ela é muito mais tranquila para ser feita por mais difícil que possa aparecer no início e eu sei que é porque eu passei por isso por mais difícil que isso possa parecer às vezes a gente acha que tudo terminou a gente acha que nunca vai encontrar ninguém a gente acha que na vida não vai ter mais graça mas a gente passa por esse processo a gente percebe que o HIV pode ser sim só mais uma questão sobre nós a gente é um universo muito maior do que apenas um vírus que está ali e a gente aprende a conviver com ele no momento que a gente aprende a conviver com ele aí a nossa vida volta para o eixo a gente pode seguir fazendo as coisas que a gente gostava de fazer se relacionar com as pessoas sem ter medo não de transmitir alguma coisa de não ter medo de sentir o afeto de outras pessoas e aí é só isso se deixa viver e tenta entender se está passando por um processo de adoecimento mental mesmo é procurar ajuda para não deixar que isso progrida e a minha rede ultimamente eu utilizo mais o Instagram é arroba leocesimbra eu tenho um canal no YouTube também que se chama leocesimbra lá eu falo sobre questões agora eu não tenho postado muita coisa mas falo sobre questões principalmente sobre HIV e outros IST mas também sobre questões LGBTQ+, dicas de filme dicas de série mas sobre questões de estrutura estruturais que eu acho importante comentar e se eu vou dar uma dica eu não sei se a outra vez que eu vim aqui eu dei a mesma dica mas eu acho que eu vou dar de novo pode ser que a pessoa não tenha visto eu acho muito importante quando a gente fala sobre HIV a gente perceber como é que se deu lá o início então eu sempre indico para as pessoas três filmes um deles é o meu querido companheiro que eu acho muito interessante ele tem no YouTube gratuitamente para assistir ele é um filme que ele mostra o início da epidemia dentro da comunidade LGBTQ+, de Nova York é uma coisa mais do relacionamento afetivo é aquela coisa dos amigos perdendo os amigos como é que se deu tudo aquilo ali mais do foco mesmo da nossa comunidade assim como lidou com aquilo é um filme muito bonito se assistir e depois tem um outro filme também que aí a vida continua que também é do início da epidemia só que no foco um pouco mais médico tem a briga de quem descobriu o HIV e todas aquelas questões e como isso acaba impactando na nossa comunidade também e talvez o que eu mais não o que eu mais gosto mas o que mais todos me impactaram de certa forma mas o que mais me pegou forte foi talvez The Normal Heart que é um filme que fala de novo desse início mas num viés um pouco mais politizado daquela questão de como a negligência política ela foi letal no início da epidemia e aí isso é muito importante a gente ver como esse processo de estigmatização ele se dá desde o início com um propósito mesmo então isso nos faz a gente compreender muito muito melhor aí não pode esquecer a gente não pode esquecer do Brasil da nossa realidade Carta para Além dos Muros quem puder assistir é magnífico gostaria de agradecer o convite do Guto coordenador do podcast Viveração agradecer a companhia dessa noite de Juliana Cruz de Léo Cezimbra foi um grande aprendizado colaborativo gostaria de dizer para quem está nos ouvindo se cuide principalmente da sua saúde mental cuide dos seus iguais seus irmãos suas irmãs LGBTQIA+, que nós somos uma grande família uma rede de apoio a gente tem nossos atritos nossos arrancar-rabo nossos puxões de cabelo enfim mas afinal de contas é cada um por nós e nós por nós vivemos um mundo que constantemente deseja a nossa não existência então quanto mais nos alinharmos nos unirmos politicamente na sociedade é bom para todos nós de maneira coletiva o meu instagram é arroba prof pedro paulo fonseca lá eu falo mais dos livros que eu leio dou dicas eu tenho um tweet considerado é mesclado xxx né mas o meu tweet é orion escorpio 3 eu coloquei esse nome bem simbólico porque devido a mitologia grega onde ora eu queria ver a nudez das nifas de artemis né e foi descoberto ele foi castigado sendo perseguido pelo escorpião nas estrelas e isso foi eternizado e consequentemente a gente até esqueceu de comentar aqui da simbologia né e de como os símbolos eles também carregam uma questão da sorofobia chegaram um determinado momento de perguntar se o escorpião ou o escorpião que eu tinha no braço era algum indicativo no meu estado sorológico mas até que não né era mais uma representação do meu signo consequência do destino é mas é é algo a se pensar né das simbologias que o povo tentam ler o nosso corpo e agradecer novamente estamos aí para nos apoiar quando quiser nos convidar fica à vontade um beijo e um cheiro no cangote de todo mundo grande abraço legal gente muito obrigado pela participação e lembrando pessoal os ouvintes aí que a gente no Brasil a gente tem algumas redes de pessoas vivendo com HIV que também podem auxiliar nesse processo né caso seja o seu caso do diagnóstico de HIV então existe a RNP que é a rede nacional de pessoas vivendo com HIV existe a rede de mulheres né a gente vai deixar de qualquer forma eu vou pegar os links e deixar na descrição desse episódio das três redes tem a rede das mulheres e as redes das travestis transexuais vivendo com HIV e essas redes elas tem grupo de apoio né tem tem uma série de atividades que podem ajudar também nessa criação de uma rede de apoio nesse processo aí né tanto num diagnóstico recente ou na aceitação do diagnóstico então é outra dica aí que eu deixo antes de dizer tchau tá bom então é isso gente até o próximo episódio e um beijo o Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios a segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do fundo positivo do Viveração e o apoio e o do Viver services